Música Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e um ônibus do Move Metropolitano na manhã desta última terça-feira na barragem da Pampulha em Belo Horizonte. Os bombeiros precisaram serrar a lataria do carro para retirar um dos passageiros. O motorista do veículo menor ingeriu bebida alcoólica e só tem habilitação para motocicletas. Segundo a PM, um veículo da linha 521 Terminal Justinópolis Belo Horizonte e um Fiat Línea bateram de frente no início da avenida Antônio Carlos, perto da pista do Move sentido centro. A colisão foi por volta das 5h30 da manhã. O Línea seguia pela avenida Antônio Carlos no sentido Pampulha. Ao fazer a curva para a direita em frente à barragem, o motorista passou direto, invadiu a pista do Move e atingiu o ônibus que estava no sentido centro. O motorista do ônibus Antônio Fernandes, de 52 anos, disse que seguia normalmente quando foi surpreendido pelo carro vindo em sua direção. Essas fotos mostram como o carro ficou com boa parte totalmente destruída. O condutor do carro, identificado como Bruno Souza, de 24 anos, passou pelo teste do bafômetro e, segundo a polícia, o exame apontou 0,23 miligramas de álcool por litro de ar expedido. Somente índices acima de 0,34 são considerados crime de trânsito. Ele também só possui habilitação para motos. O jovem foi levado para a delegacia do DETRAN. Já os feridos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU. A vítima mais grave foi identificada como Eduardo Rodrigues, passageiro do carro. Ele também foi retirado das ferragens pelos bombeiros e levado ao Hospital João XXIII, para onde foram as demais vítimas, cinco passageiros do ônibus, que sofreram ferimentos leves. O acidente provocou retenção na Avenida Pedro Primeiro. Por volta das 7h10, a empresa de trânsito informou que o acidente gerou atraso nas linhas do móvel que saíram das estações Venda Nova, Vilarinho e Pampulha. As linhas diretas que saíram das duas primeiras estações foram desviadas para a Avenida Cristiano Machado. Os veículos foram removidos da pista por volta das 8h13 e o trânsito foi totalmente liberado nos dois sentidos. James Lenners, de Belo Horizonte, para o JS em um minuto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho